Bom dia! A meditação diária Falar com Deus de hoje, 27 de junho, tem como título É preciso orar com fé em todos os momentos. Que a bênção de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo e toda a sua família nesse dia. E disse o Senhor, se tivesse fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, Desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Lucas 17, 6 Como é difícil exercer fé viva quando andamos em trevas e desânimo, mas esse é exatamente o tempo em que devemos exercê-la. No entanto, dirá alguém, nessas ocasiões eu não tenho disposição para orar com fé. Então você vai permitir que Satanás alcance vitória simplesmente por não sentir que precisa resistir a ele? Quando ele vir que você tem a maior necessidade do auxílio divino, buscará afastá-lo de Deus por todos os meios. Se conseguir mantê-lo afastado da fonte de fortaleza, ele sabe que você andará em trevas e pecado. Não existe pecado maior que o da incredulidade. E quando existe incredulidade no coração, há o perigo de ela ser expressa. Os lábios devem ser guardados como que com freio e rédea, para que ao exprimir essa descrença, não somente você exerça influência prejudicial sobre outros, mas você mesmo também se coloque em terreno inimigo. Temos o privilégio de levar conosco as credenciais de nossa fé, o amor e a alegria e a paz. Ao assim fazer, poderemos expressar os poderosos argumentos da cruz de Cristo. Quando aprendermos a andar pela fé e não por sentimentos, alcançaremos de Deus o auxílio justamente quando dele necessitarmos e sua paz nos encherá o coração. Foi essa vida simples de obediência e confiança que Enoque viveu. Se aprendermos essa lição de confiança simples, poderemos também receber o testemunho que ele recebeu de haver agradado a Deus. Se entregarmos a Deus a guarda de nossa vida no exercício da fé viva, suas promessas não nos irão faltar, pois não existe obstáculo algum para elas além da nossa falta de fé. Amém. Que Deus nos dê a força que precisamos para exercermos a fé mesmo em momentos difíceis. Oremos, querido Deus. Obrigado pelo teu cuidado para conosco. Obrigado porque sabemos que quando passamos por momentos difíceis, o Senhor está disposto a nos ajudar. Ajude-nos, Senhor, a exercermos essa fé que precisamos em todos os momentos e termos a certeza que o Senhor sempre estará disposto a nos ajudar. Ajude aquelas pessoas que estão desanimadas, que passam por situações muito difíceis, que acham que não tem mais solução para o seu caso, Senhor. Queira dar a ela novamente o ânimo, o desejo de prosseguir. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém.